Estou sozinho Não sei aonde estou Carente desse amor Corrido de saudade As lentes se apagaram O sol já despertou Só não foi embora Bem sabe que chora Quero ganhar assim que eu estou Você está em mim Me vejo em cada rosto O sol no meu olhar A luz do meu pensar A vida encheu-te louco Todo mundo Será que está pensando em mim? Sentir o que eu sinto Será que chora para dormir? O ouvido, meu querido Será que está pensando em mim? Sentir o que eu sinto Será que chora para dormir? O ouvido, meu querido O ouvido, meu querido, meu querido O ouvido, meu querido, meu querido O ouvido, meu querido, meu querido Será que está pensando em mim? O ouvido, meu querido, meu querido O ouvido, meu querido O ouvido, meu querido O ouvido, meu querido Vamos lá.